Mãeiros do Distrito 4.600, nossos irmãos que vamos nos juntar agora com 4.571, esperamos encontrar vocês todos aqui em Petrópolis, a cidade imperial, o marco da história do Brasil e será o marco da criação de uma nova etapa dos nossos dois distritos que se unirão para formar provavelmente o maior distrito do Brasil. Esperamos contar com a presença de todos, estaremos lá em Petrópolis, uma programação extensa que vocês podem conferir no site e nas informações da governadoria e vamos ter realmente um bom início de período, vamos estar juntos e fortes no 4.571. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto